Oração para o fortalecimento da fé. Querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um momento de inspiração diária aqui no canal Orações de Cura. Hoje a nossa oração será dedicada ao fortalecimento da fé, esse alicerce fundamental em nossa jornada cristã. Em tempos de incertezas e desafios, é natural que nossa fé seja testada. Mas lembre-se, é justamente nesses momentos que precisamos fortalecer ainda mais a nossa confiança em Deus. Ele é nossa rocha, nosso refúgio e nossa fortaleza. Com Ele ao nosso lado, não há obstáculo que não possamos superar. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de pedir que além de rezar pelos seus pedidos, você também dedicasse a oração a todas as pessoas inscritas no nosso canal, que estão orando e fazendo os seus pedidos. Assim você fortalece a oração delas, da mesma forma que haverá milhares de pessoas orando por você e os seus pedidos. Todos confiando plenamente no poder restaurador de Deus, para renovar as suas forças e avivar a sua fé. Faça o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Mas não se esqueça de digitar amém nos comentários, para potencializar a manifestação do poder divino em sua vida. Agora vamos nos unir em oração, abrindo nossos corações para receber a graça divina que fortalecerá a nossa fé. Oremos Pai Celestial Neste momento nos aproximamos de Ti com corações abertos e almas sedentas. Reconhecemos que és a fonte de toda força e sabedoria. Pedimos que fortaleças nossa fé para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança, sabendo que está sempre ao nosso lado. Senhor, em momentos de dúvida e incerteza, ajuda-nos a lembrar de Tuas promessas. Que possamos ter a fé de Abraão, que confiou em Ti mesmo quando não podia ver o caminho à frente. Renovem em nós a certeza de que Teus planos são perfeitos e que o Teu amor por nós é incondicional e eterno. Deus Todo-Poderoso, fortalece-nos para que possamos ser testemunhas vivas de Tua graça. Que nossa fé seja como uma luz brilhante em meio à escuridão, inspirando outros a Te buscarem. Dá-nos a coragem para compartilhar Tua palavra e o discernimento para viver de acordo com os Teus ensinamentos. Amado Pai, pedimos que nos ajudes a cultivar uma fé inabalável. Que possamos, como Davi, enfrentar nossos Golias, com a certeza de que Tu és maior que qualquer problema. Ensina-nos a confiar em Ti não apenas nos momentos de alegria, mas também nas tribulações, sabendo que Tu usas todas as coisas para o nosso bem. Senhor Jesus, agradecemos por seres o autor e consumador de nossa fé. Que Teu exemplo de obediência e confiança no Pai seja nossa força e inspiração. Fortalece-nos para que possamos permanecer firmes em Ti, crescendo em graça e conhecimento. Que nossa fé seja uma âncora segura em tempos de tempestade e um testemunho vivo de Teu amor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que esta oração tenha tocado profundamente o seu coração e fortalecido a sua fé. Lembre-se de que a fé é como um músculo. Quanto mais exercitamos, mais forte ela se torna. Confie no Senhor em todos os momentos, pois Ele é fiel e nunca nos abandona. Carregue consigo a certeza de que Deus ouviu cada palavra desta oração e está trabalhando em sua vida neste exato momento. Que a sua fé seja renovada a cada dia, permitindo que você veja as maravilhas que o Senhor tem preparado para você. E se você deseja continuar recebendo as nossas orações como essa, todos os dias e ainda não está inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal Orações de Cura e ative as notificações. Porque assim você não perderá nenhuma oração e poderá fortalecer a sua fé diariamente. A sua inscrição é muito importante para nós do canal, pois ajuda a levar as nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste exato momento. Ajude também espalhando a mensagem divina, compartilhando a sua oração e trazendo mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus nos proporciona. Te espero amanhã com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. E vamos rezar juntos novamente. Que a sua fé permaneça forte e inabalável, superando todos os desafios. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie, te fortaleça em todos os momentos da tua vida. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie, te fortaleça em todos os momentos da vida.